E aí meus amigos, beleza? Eu sou o Tessim e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje estamos aqui no Minecraft. Cara, há quanto tempo que eu não entrei aqui no Minecraft? Quanto tempo não? Faz uns dias que eu entrei aqui, mas enfim. Bom, basicamente eu vi um vídeo no TikTok, ok? Na onde um cara mostra essa addon. E eu achei muito foda, eu achei muito pica. Então eu falei, hum, vou trazer aqui no meu canal pra ver como é que vai ser, tá ligado, viu? Então hoje eu tô aqui com essa addon. E cara, assim, vou falar a verdade. Eu não tô lembrando muito bem como é que funciona essa addon aqui, ok? Então tem coisas aqui que vão ficar tipo meio all shit que eu faço aqui agora, tá ligado? Então, mas eu vou mostrar umas coisas legais que eu achei nessa addon aqui. Que cara, vai com certeza te dar vontade de jogar a addon. Eu não tô brincando, se você curte mine, se você curte a addon de Naruto, com certeza você vai ficar com uma vontade aqui de jogar isso aqui, beleza? Mas enfim, se você gostou de novo aqui no canal, deixa o like, ative o seu nome da jogação que é muito importante. Também, eu não esqueço de assistir lá no meu Instagram que é muito importante, ok? Vamos lá, primeiramente estamos aqui no... Não, eu já falo que estamos aqui no Criativo, mas eu estou aqui no Survival, na real. Estamos aqui agora no Criativo, ok? E bom, vamos lá, deixa eu mostrar aqui as coisas mais legais logo de início. Porque, mano, eu vou mostrar logo de início o quão foda é, tá ligado? Além dos modos que essa addon tem, que são incríveis na modelagem. Nossa, mano, os Jutsu não são os mais picas, na real, mano. Vai tomar, vai, é muito pica. Bom, vamos lá, deixa eu... Cadê? Onde é que tá o Jutsu? Aqui, moleque, ó, vamos lá. Temos aqui o estilo vento, o Hazen Shuriken. Temos também aqui o estilo vento corte. Mano, tem muita coisa. Estilo dragão, esse aqui é o dragão da água, boa. Estilo fogo, dragão de fogo. Estilo fogo, o Flor de Franks, esse aqui eu não lembro, não. Tem o Hazen Gank também, mas tem o Shidori também. Ó, tem o origami da Konan, que foda. Tá, calma, tinha o... Nossa, nem foda, tem o Shibaku Tensei. Esse aqui eu não testei, eu vou pegar esse aqui. Calma, eu vou pegar, daqui a pouco eu pego isso aqui, na real. Cadê? Eu tenho um controle de água, segura... Ó, esse aqui eu não vi, esse aqui eu não testei. Mano, eu só testei literalmente o Hazen Shuriken, o Hazen Gun e o Shidori, que eu não vou... Aqui, Shidori, boa, beleza, peguei aqui, moleque. Nossa, pior que eu peguei ele na mão aqui, eu fiquei com uma velocidade, ó. Vem cá, pra, pra aí, Shidori. E joga no cara, mano. Mas vamos lá, ok, é, cadê? A gente precisa de um NPC aqui pra gente testar, beleza? Ó, pegando aqui na mão, a gente já ganha aqui uma velocidade, né? Shidori, obviamente, a gente precisa, no caso, de velocidade pra conseguir usar. Assim, não é o que usar, na verdade. O Shidori é a técnica de você, é, usar a velocidade para... Cês entenderam, tá ligado? Mas, bom, ó, segundo aqui com o botão direito, a gente já consegue ver aqui a animação do Shidori. Olha que fica, mano. Isso aqui, não, isso aqui eu achei muito foda, mano. Eu vi o Shidori, achei muito foda, mano. Eu vou tentar usar aqui nesse carinha aqui. Por exemplo, ó, temos aqui um Uchiha, toma ali. É que não pegou, na real, mas ó, 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 toma ali no Uchiha. Olha que foda, moleque. Eu literalmente dou um dash e jogo o raio nele, ó, Vrau. E, ó, que isso aqui é muito legal. Só não sei porquê, é que, é que eu acho que, assim, eu coloquei uma armadura do... O carinha das marionetes, da Katsu, que eu esqueci agora. Ah, eu esqueci o nome dele. Sassori, sim, eu coloquei um pouco de Sassori. E, basicamente, ó, quando eu aperto aqui, dou um taco como se estivesse com a marionete do Sassori. Só que é uma coisa que eu percebi que é estranho, que quanto mais eu bato, ó, ele recupera a vida, ó, se liga. Vou bater aqui, ele vai recuperando a vida, tá ligado? Bem bugado, mas, enfim, ó. Shidorizão, Vrau. Vrau. Eu fui para o Tazimbeji ir para frente. Shidorizão, Vrau. Tá ligado? Muito foda. Ó, vamos aqui, agora, por Rasengan, moleque. Rasengan é um pouco mais de boa, mas, ó, ele colocou o botão direito aqui, pá, Vrau. Toma. E, olha a vida que tirou, moleque. Olha a vida, ó, ó, Vrau. Ó, ó, o cara vem, ó, uma vida cheia aqui, ó, vida cheia, beleza, 3, 2, 1 e... Vrau! Nossa, olha isso que eu vou ver, o X que eu vou ver na hora, mano. Ó, 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 vão e Vrau. Olha o enregaço que o Rasengan faz aqui. Assim, o Shidori é melhor, porque o Shidori dá meio que velocidade, porém, o dano que o Shidori dá, eu acho que não é tão forte quanto o do Rasengan. Deixa eu ver, ó, vem cá, pá, aí. Ah, não, é igualado. Se for fazer, se vale mais a pena usar o Shidori, porque o Shidori, além de dar velocidade, a gente dá um dash pra cima do cara, né, ó, Vrau. Por exemplo, eu tô aqui, vamos supor que o cara tá correndo de mim. Eu tô aqui em cima dele, clica com o botão direito, Vrau. E uso o Jutsu, tá ligado? Enfim, vamos lá agora testar os outros Jutsu que eu não cheguei a ver. Estilo Vente, corte de vento, beleza? Pressione pra usar. Oh, shit, dá, gostei. Deixa eu ver, dá muito dano? Acho que não, né? Deixa eu ver, esse aqui é Senju. Deixa eu ver aqui, ó, por exemplo, Ambulif. Eu tento transportar e por quê? Ah, eu tento transportar e por quê? Não faço a menor ideia. Mas, enfim, ó, temos aqui o Dragão de Água. Ah, o Dragão de Água é pra ser um Jutsu mais rápido, além de fazer umas águinhas aqui, ó. Bem legal e aí dá pra flodar, tipo, dá pra jogar bastante vezes, gostei. Temos aqui o estilo Dragão de Fogo. É, é umas bolas de fogo e tal. Esse aqui, que é o... Estilo Fogo Flor de Fênix. É tipo, mecanflorzinha. Eu sei que também tem o estilo Fogo. Cadê, cadê o estilo Fogo? Estilo Fogo. Ah, aqui não, é isso aqui não. Cadê o Jutsu, Jutsu? Aqui, o Jutsu, o estilo Fogo. Ele, literalmente, faz meio que um Jutsu, tá ligado? Ó, tipo, meio que vai queimando. E esse aqui eu achei muito pica, mano. Achei muito legal, velho. Bom, temos aqui... Agora, opa, esse aqui eu não testei, não. Ah, esse aqui é, tipo, literalmente como se fosse o Origami que ela tocou no ataque. É meio bostinho, já. Mas, enfim, esse aqui, deixa eu ver. Ah, controle de água. Oh, que louco! Mas, esse aqui dá dano? Dá dano! Que foda, moleque! Olha isso! Se eu seguro aqui no cara, fica dando dano. Que pica, moleque! Oh, 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 oh! Olha lá, olha lá! Como é que eu acabo com o Jutsu agora? Para! Parou o Jutsu. Oh, que foda! Achei muito pica! Achei muito da hora! Calma, vamos testar os outros Jutsus agora, mano. Ah, eu brisei muito nesses Jutsus aqui, mano. Meu Deus do céu! Mas tem muito modo também, mano. Tá, calma aí. Vamos pegar outros Jutsus aqui, eu quero ver. Ah, aqui, ó. O Hinegan, o Shina Tensei. Temos aqui o Shidori Senpo. Beleza, vamos pegar esse aqui. Temos o Shia Tensei. Temos o... Cadê? O Shibaku Tensei. Isso aqui é o quê? Cobra raio. Mano, tem muita coisa, muito pica aqui. Nossa, Biju Dama! Ah, tem nin... Nossa, mano, tem muita coisa aqui. Tchau, mano. Tá, esse aqui... Ah, esse aqui é o que puxa, beleza. Nossa, mas esse aqui que é... Nossa, esse aqui foi pra cima. Tá, deixa eu ver isso aqui. Tá, esse aqui é pra ser um Jutsu rápido. Legal. Tá, esse aqui é o... Hine Shinzei, deixa eu ver. Tá, esse aqui acho que era pra ser meio que uma Ginkai. Não sei. Deve ser algum buggy tipo a Craft. Mas, bom. Vamos lá, ó. Shibaku Tensei! Malu... Assim, eu acho que isso aqui era pra ser o efeito. Mas, caraca, o bagulho foi muito forte. Matou todos os mob que estavam aqui em volta, mano. Ó, esse aqui era pra ser meio que os efeitos, né? Mas, muito, muito pica. Deixa eu ver, esse aqui é o... Shihaten C. Se esse aqui é o Banshu Tenin, que é o que puxa, esse aqui, pelo menos, é o que afasta. Precisa aqui achar alguns ninjas aqui, deixa eu ver. Tá, mano? Na moral, eu tô curtindo muito isso aqui, velho. Eu precisava de alguns ninjas aqui agora. Mas, enfim, ó. Opa, cobra. Caraca! Pô, na moral, mano, essa aqui... Vai, o Winnie, ainda mais, que usa bastante pra fazer gays aqui, seria muito pica pra fazer. Na moral, cadê? Mano, eu queria uns mob aqui. Deixa eu pegar uns porco aqui. Vai, mano. Vou pegar uns porco aqui, só pra... Eu quero fazer um teste aqui rapidão, velho. Vamos pegar... Nossa. Pior que eu coloco e mato o porco, né? Isso aqui é o foda. Olha isso. O pior que... Tá bugado, mano. Bugou o Sasori aqui no meu inventário, velho. Mas, bom, esse aqui... Deixa eu ver. Deixa eu puxar algum mob aqui. Puxou alguma coisa? Não puxou nada, aliás. Caramba, mano. Agora que eu preciso dos personagens que eu colocar, vai morrer, mano. Ok, ó. Expandei bastante kisame aqui. Agora vamos dar uma olhada, ó. Cadê? É o... Shibaku Tensei. Shibaku! Esse cara é vivo ainda, ó. Shibaku Tensei. Tá, é porque... É o kisame, né, também, né, mano? Vamos querer o quê também? Deixa eu ver isso aqui. Nossa senhora, que louco! Puxar pra... Ó, puxar pra cá. Puxei. Calma. Puxei. Da hora. Depois eu venho aqui. Ih, cadê? Isso aqui é o Shibaku Tensei. Será que ficamos vivos aqui ainda, mano? É, porque o kisame, né? Isso aqui tá muito vivo. O kisame é muito forte também, né? Vamos querer o quê também? Mas, cara, muito pica, mano. Na moral... O cobra de raio. Ah, isso aqui é bijudama, na real. Cobra de raio, que é o trovão. E temos aqui a bijudama. Deixa eu ver. É, a bijudama seria legal se fosse maior, tá ligado? Se fosse maior, seria bem mais pica, mano. Mas, bom, esses aqui são os justos que eu queria mostrar aqui pra vocês, ó. Que essa adon aqui é incrível. Que eu achei muito pica. Ainda mais com isso aqui. Nossa, isso aqui me chamou muita atenção, mano. Quando eu vi isso aqui no TikTok, eu falei... Caraca... Tava saindo de Shidori com S, mano. É triste. Quando eu vi isso aqui, mano, eu falei... Caraca, que adon legal. Porque, pô, é diferente você ver uma parada que... Um adon que faz, tipo, um tipo de pose, tá ligado? Isso é uma parada bem, bem, bem da hora. Mas, enfim, essa aqui é a adon, ok? Se vocês quiserem, eu posso fazer alguns vídeos, tipo, meio que... Fazendo ela como competitivo. Ou também alguém pra jogar comigo e tá pra competir. Nossa, essa adon é muito legal. Aliás, e também... Tem uma parada aqui dos modos. Que é o seguinte, cara, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Por que eu tô usando game mod 1 aqui no modo de... Droga, tinha que ser eu. Aqui também tem uns modos que são bem legais. Por exemplo, aqui, mano, ó. Temos aqui o Chinchuriken de 10 caudas, ó. Aqui temos aqui o modo Kisame também, muito foda. Esse aqui o 8º Portão. Naruto modo Rikudou. Tem o modo Barion. Caraca, modo Barion é pica, mulher. É o modo Kaguya e Tsukisuki. Ah, cara, muito bem isso aqui. E a mod... Deixa eu ver aqui, beleza? Vamos deixar só esses modos aqui. Beleza, ó. Vocês podem ver, eu preciso aqui de nível 2000 pra eu conseguir meio que usar os poderes, né? Eu teria que meio que upar meu nível. Ah, eu consegui upar pra nível 1, por incrível que pareça. Não sei como é que... Não sei como que foi. Não sei. Acho que matando os ninjas você deve upar. Mas, ó, muito legal. Bem legal aqui, ó. Aliás, podia melhorar um pouco essa textura aqui. Mas já é muito foda, tá ligado? Fica com a... Coisa na... Na testa. Temos aqui o 8º Portão. Vamos lá. Eu preciso tirar isso aqui. O 8º Portão. Oh! Oh, mano. Que foda, mano. Olha isso. Caraca. Muito pica. Ó, putaça, mano. Estressadão. Tá, o modo abiju, nossa, nível 2000 também. Olha isso, moleque. Mano, na moral, isso aqui é muito pica, velho. Tá, o que isso é meio... É meio... Meio golpeado, pra falar a verdade. Mas, ó, o modo rikudou, pá. Legal. Aí fica por cima da minha skin. Aí fica meio... Mas, ó, o modo barion. Ô, caramba. Tira isso daqui. Modo barion. Ah, start. Tá. Vou deixar aqui que eu não sei usar. Ó, tive a marca da maldição. Ah! Ó, ah. Não, eu achei que ia funcionar. Marcar a mod... Nossa, mas olha isso. Que foda, mano. Na moral. Me fala se isso aqui não é muito foda. Nossa, é muito foda. Enfim, mano. Isso aqui foi o Adam, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. É muito importante. Se quiser, eu posso trazer outros vídeos aqui. Usando o Adam. Mas, enfim. Um abraço. Falou. E até o próximo vídeo. Tchau.